O cenário foi recebido em Aracatuba por apoiadores de campanha. Na chegada, o candidato do PSL fez um breve discurso, defendeu o armamento de civis e disse que, se eleito, ONGs ligadas aos direitos humanos não vão receber recursos da União. Depois seguiu em carreata até o centro da cidade, referência na pecuária do país. O agronegócio como um todo tem que merecer o nosso respeito porque é uma das poucas coisas na economia que está dando certo no Brasil. O homem do campo precisa de segurança jurídica, precisa garantir a sua propriedade privada. Não podemos mexer na lei Candi para cobrar mais ainda dos produtores do Brasil. O candidato ainda se encontrou com militares na Associação de Cabos e Soldados e visitou um projeto social. Bolsonaro aproveitou a vinda ao Noroeste Paulista para visitar a cidade natal, Glicério, no município de 4 mil habitantes. Ele destacou a importância da agricultura familiar.